Na Feirinha da Papunã Na Feirinha da Papunã Houve uma grande confusão A dona Cebola que estava invocada Ela deu uma tapa no seu pimentão Seu turma cheio de vergonha Ficou todinho vermelho E falou assim Eu também faço parte do tempero Eu também faço parte do tempero Eu também faço parte do tempero O pepino que estava no canto Deu uma Fernanda e dona Melancia Dona Abobra muito gorda Nem do que até lá saia Vou chamar seu delegado Que é o seu Gilão de Amartá Que falou pra todo mundo Acho bom isso acabar Acho bom isso acabar Na Feirinha da Papunã Houve uma grande confusão Na Feirinha da Papunã Houve uma grande confusão A dona Cebola que estava invocada Ela deu uma tapa no seu pimentão Na Feirinha da Papunã Houve uma grande confusão Na Feirinha da Papunã Houve uma grande confusão A dona Cebola que estava invocada Ela deu uma tapa no seu pimentão Tanto mais cheio de vergonha Ficou todinho vermelho E falou assim Eu também faço parte do tempero É, eu também faço parte do tempero Eu também faço parte do tempero Seu pepino que estava no banco Deu uma pernada em dona melancia Dona Boba é muito gorda Nem do que ela saia Ou jamais seu delegado que é O seu gelóia marcar Que falou pra todo mundo Acho bom isso acabar 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 Tchau